Boa tarde pessoas, mais um vídeo aqui no canal Terra da Vida, sou o Yo-Kai. O vídeo de agora vai ser uma oficina de criação de personagens, uma OCP, com o tema seguinte, vício de ângulo. É um tema um pouco pontual, não é tão complicado. Ele tem duas palavras centrais, que é o vício, que é uma coisa que causa uma rotina, uma tendência à repetição. Uma tendência talvez à compulsão, para além de uma repetição, que é o que significa o vício. Que é um vício, tem conotação negativa, porque é uma necessidade a ser suprida, é uma espécie de pressão que se sofre psicológica, ou mesmo química, biológica, ou mental, ou epistêmica, ou moral. Qualquer tipo de pressão que você sofra, em corresponder, em manter alguma coisa constantemente. E para saciar esse vício, você mantém uma espécie de comportamento constante. Se você tem vícios químicos, você tenta adquirir a saciação desses vícios. Por exemplo, a gente tem o vício que é natural, que não é bem um vício, que a gente não considera, a gente chama de outra coisa. Mas se alimentar, beber água, é um vício? Não, mas é, porque o corpo necessita. Se o corpo necessita, ele pede. Se ele pede, ele sente. Se ele sente, ele faz com que você vá atrás. E você tem uma relação com o objeto que sacia o seu vício. Que, no caso, é uma distorção que eu estou fazendo aqui, mas você sacia a sede ao beber água. Organicamente falando, quando tem um corpo específico, que é um corpo vivo, esse corpo respira, ele tem todas as necessidades fisiológicas. As necessidades fisiológicas não são entendidas como vício. Mas você tem abstinência, se você não exercê-las. A abstinência é dor. A abstinência de falta de água é sede. Sede dói. Dói fisicamente e psicologicamente. Comida é a mesma coisa. Fome. Frio também. Falta de ar, a mesma coisa. Entendeu? Tudo aquilo que causa uma espécie de alarme, que faz o seu corpo soar. Soar, né? Tipo, entrar em choque ou em estado de alerta. Quer dizer que você está com uma espécie de falta, uma espécie de necessidade, uma carência. Então, sim, você é viciado em vida. Em sobrevivência. Pode-se dizer assim. Isso no campo biológico, só no campo de nutrição. Mas, tem as nutrições específicas, que são as nutrições químicas. Que podem vir a ser vícios químicos. Por exemplo, vici em álcool. Vício em refrigerante. Vício em algum alimento gorduroso. Por rotina mesmo. Bom, o nível de ambição é diferente. Não tem uma intensidade tão grande. Então, digamos que você ter sede, chega num ponto onde o negócio bate em 10, e você tem que saciar o vício da sede, senão você colapsa, literalmente. Se você for saciar, por exemplo, o vício de necessidade de comer carne gordurosa, você pode sobreviver. Você não vai morrer por causa disso. E esse nível nunca vai chegar no nível 10. Então, ele fica ali entre 1 e 4, 1 e 3. Você fica foito, ansioso, quer, deseja, ambiciona, mas não vai te matar. Entendeu? Então, com o tempo, você passa do período de abstinência e aprende a viver sem. Quimicamente falando, em vícios químicos mais pesados, em drogas mais pesadas, o período de abstinência é brutal. E é longo. Mas, se você passar, por exemplo, acho que sóbrio por anos, sem consumir aquele negócio organicamente, embora você não possa entrar em contato com aquilo, porque senão ele desperta a memória, ele desperta todo o sistema psíquico, mental, e o sistema físico mesmo, corpóreo, né, de metabolismo, e faz com que você tenha fissura para voltar a saciar esse vício constantemente. Ou seja, o vício, ele fica dormente, mas ele pode voltar com toda a força, como ele já começou, como ele nasceu, né, como ele se tornou determinado. Você se torna um corpo propenso a consumir essa substância e propenso a ser consumido por essa substância. Isso é vício. O que é o vício de ângulo? Botar esse tipo de vício no campo epistêmico, no campo mental, no campo moral ou no campo comportamental de interação com o semelhante. Quando você tem uma moral rígida, você tem um vício de compreensão, um vício de entendimento do mundo, o que você faz? Você defende. Você sacia esse vício ao defendê-lo, porque ele não é um vício que se sacia através do consumo, mas sim da retroalimentação, porque ele já está em você. Você se moldou, você se estruturou para defender aquele ângulo, para ser aquele ângulo. Você ganhou uma personalidade. Digamos que você é a favor do vegetarianismo, do veganismo, não sei. Ou se você é a favor do meio ambiente, melhor ainda, a favor do meio ambiente. É uma metáfora mais coerente, porque é mais fácil de você defender o meio ambiente com unhas e dentes. Isso é um vício? Sim e não. Não no sentido de que você sobrevive, mesmo que o meio ambiente esteja sendo destruído, ou outra pessoa destruiu o meio ambiente. Você não vai partir para cima da pessoa fisicamente e atirar na cabeça dela, porque ela destruiu o meio ambiente. Porque tem outros vícios que suprem esse vício. Digamos que você seja uma pessoa extremamente revoltada, agressiva e violenta. E quando você é contrariado, o seu vício de realidade, que é o seu vício de verdade, que é o seu vício de manter a realidade do jeito que você acredita, que é um vício de fé, você vira um fundamentalista. Um fundamentalista aniquila aquilo que está prejudicando a sua estabilidade mental, a sua estabilidade de realidade. Se um cara que é fundamentalista do meio ambiente ver que alguém está destruindo o meio ambiente, ele vai aniquilar a ameaça. Do mesmo modo como você tem que consumir, digamos, bebida, se você é viciado em bebida alcoólica, para saciar esse vício, para você saciar a dor, saciar o incômodo, saciar o inimigo, no caso de ter um inimigo existente, corpóreo e identitário, um indivíduo diferente que destrói o meio ambiente, se você for um fundamentalista, e for nesse extremo de estar em, vou fazer a metáfora, mas é estranho, mas você está em abstinência, por causa que a dor física, a dor mental é grande demais, e aquele cara está destruindo o meio ambiente, você vai lá e faz o quê? Elimina a pessoa. Isso acontece quando você, por exemplo, o ângulo que você está defendendo é a sua ganância, a ganância financeira, ou a ganância de poder, de você manter o seu status da sociedade, ou o vício de manter um conhecimento, de manter um domínio hierárquico, um domínio autoritário sobre o outro, é vício de ângulo, vício de ângulo epistêmico, vício de ângulo moral, vício de ângulo comportamental. Porém, você é contrabalanceado com outras coisas que são materializadas ali, outros vícios. Por exemplo, quando você não é um fundamentalista do meio ambiente, a pessoa está destruindo o meio ambiente, mas você tem um vício humanista, que o vício humanista é preservar a vida, ou seja, você não entra em contradição evita agredir o outro, tenta outros meios, outros contornos, outros mecanismos de ação para que o meio ambiente não seja destruído. Muitas vezes, o seu vício em permanência do meio ambiente é um vício fraco, onde você tem uma defesa, digamos, de senso comum, e essa defesa não é aplicada. Então, você fica, cara, para que cortar a árvore, para que queimar a Amazônia, é chato, eu vou fazer uma declaração aqui, uma nota de repúdio, eu vou assinar a nota de repúdio. Ou eu não vou votar em alguém, ou eu vou conversar com os meus amigos e aumentar a nossa, a nossa, como é que é a palavra? Estamos revoltados, estamos inconformados com a situação, vamos fortalecer os laços sociais através do ódio, e do desgosto, e da repúdio, por quê? Porque estão agredindo uma coisa que a gente considera valorosa. É um vício de ângulo. Não estou dizendo no sentido de ser positivo ou negativo, eu também sou contrário à destruição do meio ambiente, não é essa a ideia. A ideia é analisar que a nossa mente, que a nossa cognição, que o nosso modo moral de se aplicar no mundo, ele enrijece, ele enrijece e se torna uma visão de mundo, não que ela seja opressiva, mas que ela é defensiva, ela é defensiva, a gente defende o meio ambiente, a gente defende a justiça social, a gente defende que as pessoas não morram e falem, a gente defende, por exemplo, que exista distribuição de renda. O ponto é, a gente defende fazendo nota de repúdio ou a gente tem um lastro maior ainda de abstinência, onde a gente defende fisicamente ao ponto onde aquele que agride essa causa, essa dor na gente, essa dor psíquica, essa dor existencial na gente, se torna um inimigo ao ponto de ser eliminado. Como a sociedade, ela é muito pacífica hoje em dia, e temos um vício na passividade ou na paz, que é o meio moral de se dizer não mate o amiguinho, então a gente tem entre os outros meios, os outros meios eles competem politicamente com outros vícios, então é uma espécie de teia sistemática de vícios complexos de segmentos da sociedade. Certos segmentos têm vício em ganância, então eles vão lá e exploram o meio ambiente. Certos segmentos têm vício em preservação, então eles vão lá e repudiam quem faz isso. E fica nessa guerra, e o meu vício contra o seu, o meu vício cognitivo de agredir o meio ambiente para ter poder, para conseguir lucro, contra o seu vício de defender o meio ambiente porque você tem uma ética e uma moral sobre a qual cognitivamente o seu ângulo é o melhor, é moralmente mais adequado e tem uma riqueza maior para a existência humana, cósmica. No fundo do fundo do fundo, o universo está pouco se fodendo. Se a Amazônia está queimando, o universo está pouco se fodendo se tem vida na Terra. No fundo do fundo do fundo, Marte está pouco se fodendo para a Terra, assim como o Vênus está pouco se fodendo para a Terra. No fundo, no fundo, no fundo, você está pouco se fodendo para mim ou para uma pessoa que você não sabe o nome e mora no Japão ou mora na Itailândia ou mora na Rússia. Você tem uma empatia pela abstração do indivíduo, pela moral, pelo vício de ângulo. O vício de ângulo é que você tem que reconhecer o outro como humano. Quando ele ganha um nome, ele ganha uma foto, ele ganha uma imagem, você o reconhece como existente e você vai defender esse vício que é um vício social, instituído no seu comportamento mental e moral e também no seu comportamento de compreensão de mundo que nada mais, nada menos do que é dar valor para aquele indivíduo que você não conhece mesmo que você não conheça ele. Quando você vem a conhecer ele, esse valor, ele aumenta. É um outro patamar, um outro degrau do vício. É um outro vício de ângulo. Eu quero dizer, não estou falando em sentido negativo ou positivo aqui, estou dizendo que a gente é viciado em saciar as nossas necessidades de realidade, sejam elas quais forem. e a gente vai brigar com todas as diversidades de vício, todos os vícios possíveis. O vício capitalista comercial de acúmulo de poder, de hierarquia, de monopólio da violência, ele é vigente e a gente vai usar um vício contra o outro. É como se a gente usasse um veneno contra o outro e um veneno na dose adequada é um remédio. Então, o nosso veneno na dose adequada, eliminando o vício do outro, ele tem uma consequência específica e particular. A gente defende o vício do ângulo. A gente defende, por exemplo, eu, por exemplo, defendo o bem comum, a distribuição de renda, a equidade entre as pessoas, a ausência de preconceitos, a ausência de conflitos. Bom, conflitos é quase inevitável que tenha algum, mas a pacificação dos conflitos, defendo o meio ambiente, defendo os outros seres vivos, defendo a não-hierarquização entre o ser humano e os outros seres vivos ou entre qualquer outra coisa no universo. Defendo a pluralidade religiosa, a pluralidade sexual, a pluralidade de tudo. Defendo a não-monogamia, ou seja, eu esqueci a poligamia. Defendo o anarquismo, eu sou anarquista, eu não gosto de comando ou de hierarquia. Defendo a não-hierarquização do homem, mas o anarquismo é cosmológico, é bem complicado, eu não vou explicar ele aqui. E defendo um monte de coisas. É vício de ângulo? É vício de ângulo. Eu sou consciente disso. E eu continuo defendendo. Mesmo que eu esteja sabendo que eu não estou fazendo certo ou bem ou melhor. Eu estou defendendo porque eu quero defender. É uma espécie de eu assumo as consequências do que eu sou ou do que eu quero ser. Eu assumo as consequências dos meus atos, eu assumo as consequências do que eu defendo. Mas é vício de ângulo. Eu estou no mesmo grupo que vocês que defendem todas essas coisas. Não me considerem como se eu não estivesse nesse grupo. Porém, eu sou um filósofo analítico. Então, eu fico analisando o porquê que eu defendo. E qual o significado disso. E o propósito. E da onde vem essa defesa. E por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Que é um vídeo pontual com um tema pontual que ele debate aqui nada mais, nada menos. Eu odeio esse vício de linguagem que eu estou usando nada mais, nada menos o tempo inteiro. Enfim, eu estou aqui fazendo nada... Nossa, mãe de Deus. Eu estou aqui explanando, desenvolvendo uma fala específica de como a gente atrofia na nossa fé, na nossa crença, na nossa moral, na nossa consciência, na nossa realidade. E está tudo bem. O ponto é, a gente vai ter conflito? Vai ter conflito. A gente vai guerrear com outros vícios de outras pessoas? Vamos guerrear. Quem vai vencer? Eu não sei. Eu não sei mesmo. Eu não sei se a gente vai perder. Eu não sei se o grupo que defende essas coisas vai perder ou se o capitalismo individualista e egocêntrico e que tem o monopólio da destruição e do poder vai ou não vencer no fim das contas. O que eu sei é que a espécie humana é etérea, efêmera e ela vai desaparecer. Isso eu sei. Não importa o quão inteligente a gente é. Bom, eu estou fazendo uma aposta. Eu estou fazendo uma aposta de que a gente vai virar farinha. Assim como os dinossauros viraram farinha, assim como todas as outras coisas viraram farinha na história do universo. Mas é também um vício de ângulo. É um vício epistêmico de ângulo meu. Mas é o que eu, teoricamente, não que eu acredito, mas é o que eu suponho. Eu suponho que isso vai acontecer. Eu suponho que a espécie vai virar farinha. Eu não sei quando, mas vai. E tudo aqui, todos os conflitos internos vão ser como se fosse uma bela história de um livro. Uma bela ficção. E acaba. Mas voltando para o tema. Vício de ângulo é exatamente isso. Todo mundo é viciado. E todo mundo está em abstinência. E todo mundo que é confrontado tem um inimigo, tem um oponente, tem alguém que o agride no seu vício moral, no seu vício epistêmico, no seu vício comportamental, no seu vício existencial. Seja religioso, seja político, seja científico. Quando alguém chega e fala a Terra é plana, e você fala você está errado, meu filho. A Terra é redonda. Aí você joga toda a história humana, que é de fato, eu também acredito que a Terra é redonda. Estou só fazendo como um contraponto aqui. Você joga toda a sua episteme, toda a sua moral na fuça do cara. E você usa a sua violência de aniquilar essa diversidade específica para a diversidade específica não estar coadunando com o comum, que é aquilo que você considera adequado. No sentido de episteme e de moral mesmo. Ou você pode ser uma pessoa que tem outros vícios, que nem eu, tenho o vício da cooperação e da compreensão, da coexistência. Esse é um dos meus vícios. E por eu ser viciado nesses ângulos, eu tiro o peso do terraplanista e eu não agri do terraplanista. Eu abraço, desgraçado. Tudo bem, se ele quiser fazer besteira e ações idiotas com consequências idiotas, eu não vou deixar. Porque tem o vício da justiça, o vício da não agressão, de ele não fazer besteira, que ele vai causar consequências que eu não quero que ele cause. A mesma coisa com o cara antivacina. Então, eu vou defender que esse imbecil, desculpa, eu vou chamar de imbecil, mas essa pessoa não consiga ter poder para exercer essa vontade dela, que é um vício de ângulo. Porém, como eu tenho vários vícios diversos, eu não odeio essa pessoa. Do mesmo modo, como eu não vou... Aí eu vou entrar numa polêmica do Kong. Eu não odeio racista. Eu não odeio xenófobo. Eu não odeio machista. Eu não odeio feminista. Eu não odeio pedófilo. Eu não odeio estuprador. Eu não odeio assassino. Do mesmo modo, como eu não odeio quem julga assassino, o juiz, eu não odeio ninguém. Eu elimino ou ódio. Embora eu vá odiar se eles me agredirem. Eu vou sentir, eu vou me defender. Eu vou tentar sobreviver. Se eu for ameaçado, eu vou sim ser hipócrita. Eu vou sim entrar em contradição. Mas eu vou evitar, é claro, eu não estou dizendo que aqui por eu não odiar, quer dizer que eu não vou tentar gerenciar essas pessoas na sociedade. Eu vou aniquilar, eu vou combater o vício de ângulo deles e tentar reensiná-los. em outros ângulos. Eu vou tentá-los, viciá-los em outras drogas. Que são as minhas drogas. Que é nada mais, nada menos. Vício de linguagem. Do que utilizar a minha moral, a minha existência como indivíduo, a minha aplicação potente nas minhas ações para, a palavra é, não convencer, abraçar para me interagir com a pessoa, aceitar, mas ao mesmo tempo moldar ela junto de um outro parâmetro de existência, de coexistência. Mas eu não vou tentar fazer ela de maneira forte, eu não vou aniquilar a individualidade ou a diversidade da pessoa, eu vou tentar fazê-la mudar de ângulo, mas entendendo do jeito que eu entendo, que é o modo de vício de ângulo também, porque eu estou impondo a minha episteme, impondo a minha moral. Mas, como eu estava dizendo, eu não vou tentar, eu vou tentar compreender a diversidade. então, quando eu transformar a relação, transformando as consequências da relação, e eu vou lutar contra esse tipo de coisa que eu falei que eu entendo e não odeio, e eu sou parte desse grupo, não me achem só por causa que eu sou autocrítico, porque eu não fico no dogma da fé, no absolutismo, do ângulo, no absolutismo moral, no absolutismo epistêmico, que eu também não concordo com o que você defendeu ou com o que eu defendo também, porque a gente defende, no caso. O meu ponto é, eu sei, enfim, não é que eu saiba, mas é o modo como eu constituí a minha psique, e eu sou uma diversidade, eu sei que sou anômalo, bem anômalo, porque o normal é você ser violento, o normal é você defender cunhas e dentes. Eu defendo cunhas e dentes, mas eu não defendo cunhas e dentes com utopias, e nem com dono, mas eu defendo cunhas e dentes com transformação cooperativa. Eu não sei nem como explicar isso, é bem complicado, mas vocês devem ter entendido a vibe do negócio. Então é isso, esse foi o vídeo do OCP, da Oficina de Criação de Personagens, trabalhando o vício e trabalhando o ângulo e trabalhando que toda a linguagem, toda a realidade é um vício de ângulo e dói quando muda de ângulo. Dói, a abstinência dói pra caramba. Mas é uma elaboração de explicar a psicologia química na psicologia comportamental, moral e ética e epistêmica. E é isso pessoas, e até o próximo vídeo com uma outra CP com um tema estranho, com falando coisas estranhas, elaborações estranhas, porque eu faço essas desconstruções estranhas. Bom, é isso. Paciência. Até mais pessoal.